De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, boa tarde mulher de Deus, homem de Deus, família abençoada por Deus Deus te abençoe e seja contigo Eu creio que nesse dia vai ser um dia ainda mais especial Porque nós vamos falar sobre coisas que tocam o coração Relacionamentos, relacionamento entre família, na família Deve ser muito, muito, muito envolvida de amor, de paz, de alegria, de respeito E eu acho que muitas vezes falta um pouco disso Então que a gente possa analisar a nossa própria vida Como é que a gente tem tratado o outro dentro de casa? Será que a gente tem ouvido, respeitado, falado a verdade? Que se não for em casa, como é que vai ser na rua? Que nós refletimos, o reflexo da nossa vida lá fora É o que a gente vive em casa Que possamos colocar o Senhor também dentro da nossa casa Porque a gente lê a Bíblia, a gente ora Mas às vezes isso fica espiritualizado demais O que Deus quer é que a gente viva a verdade Viva a sua palavra E viva iluminando todos que estão ao nosso redor Que Deus te abençoe nessa tarde abençoada Hoje nós vamos falar sobre a relação entre Madrasta e a Enteada A gente já ouviu tantos mitos, tantas histórias Crianças, gente, crescem ouvindo algumas histórias de princesas Que sofreram com a Madrasta Mas será que é isso? Será que é bem assim? Eu acho que não Na verdade, existe o mal, né? Tantas coisas mal, tantas pessoas que podem nos fazer o mal Mas eu tenho certeza que o que Deus quer É que nós possamos dividir esse relacionamento muito saudável Cheio de amor E nós vamos bater um papo com nossos especialistas hoje a respeito Quem está aqui é a Alexandra Melo Ela que é psicóloga Obrigada, Alexandra Alexandra, né? É um Czinho bem charmoso no nome Obrigada pela tua presença Amém Interessante, né? Esse tema Sim, é bem pertinente, né? Porque atualmente a configuração familiar anda mudando E sofrido algumas ajustes, né? Algumas mudanças Exatamente, né? Nem sempre a figura do pai e da mãe estão juntos, né? Mas não quer dizer que eles não tenham relacionamentos por fora Então às vezes a madrasta, ela nem é casada Mas ela já tem um relacionamento com o pai Ela já tem um relacionamento com o membro da família Então precisa desse ajuste, desse olhar Atendendo algumas pacientes solteiras, elas falavam assim pra mim É difícil arranjar namorado sem filho hoje em dia Porque depende da idade, né? Se for uma pessoa que já está com uma idade mais avançada Sim, sim, a partir dos 30, ela é quase impossível você encontrar um namorado que ele não tenha filhos Então é uma realidade atual E também pra bater esse papo, a Fernanda é Cavicchioli 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 É italiano? É italiano Que lindo! Obrigada pela sua presença Ela é especialista em terapia sistemática familiar Sistêmica familiar E psicóloga Isso Então, eu acho que eu tenho uma dica bem interessante pra essa questão, né? Da relação que... Acho que se as pessoas dentro dessa nova constituição de família Conseguir cada um ficar no seu lugar Eu acho que não tem por que o conflito existir Então a madrasta ficar no lugar de esposa E de repente de uma consultora Onde o pai, o marido vai recorrer a ela a alguns momentos Buscando uma orientação, uma ajuda Com relação ao que fazer com o filho Mas ele que vai lá ter o papel de educar De mostrar as novas regras Porque esse novo casal, ele se une E essa casa que eles passam a habitar É tanto desse pai Dividida, né? E da madrasta Então se por um lado a madrasta também entender Que a enteada Ela... Ela tá passando por um processo de luto Que não é algo pessoal Mas é uma desorganização, né? Porque ela tinha ali o pai biológico Muita mudança, né? A mãe biológica Uma mudança muito grande, né? Então se ela entender que não é nada pessoal Mas é uma dificuldade de reorganizar, né? De se organizar sobre uma nova perspectiva E a enteada também entender Que ela tá indo pra um ambiente Onde tem uma outra pessoa também Com uma outra cultura Com outro valor Que vem de uma família diferente Da que a mãe dela veio Com bagagens diferentes Com bagagens diferentes, exatamente Conseguir entender também O lado dessa madrasta Não tem por que o conflito existir, né? Porque na verdade é uma construção Ela é uma construção e uma mudança de... E cada situação é uma situação A gente vai falar a respeito, né? Um pouquinho daqui a pouquinho Também quero apresentar pra vocês A Rebeca Rabedo Que veio pra louvar Adorar o Senhor No nosso espaço Daqui a pouquinho ela vai encerrar Esse bloco cantando pra gente E fala um pouquinho do seu trabalho Qual o título? Você tá trabalhando no CD? Boa tarde, prazer Isso Lancei o CD Faz há pouco tempo Foi no final do ano passado Tem o título Santa Presença E a gente tá trabalhando, sim Esse CD As canções desse CD Que são inéditas Só tem uma Que é a versão Do Ministério do Descultor Ministério Internacional Tô trabalhando esse repertório Nas igrejas Inclusive Tá nas plataformas digitais Em breve Todas as músicas vão estar no YouTube Mais um CD maravilhoso Bom saber Porque eu sempre escuto No aplicativo Sabe aquele? Que bom Vai poder ouvir no seu carro A gente ouve no carro Daqui a pouquinho Então ela vai cantar Santa Presença Isso Santa Presença É a música de trabalho do CD E na mira do teu olhar Que lindo E vamos ter ainda Artesanato Com a Clarissa Ribeiro Que ela vai fazer pra gente Um porta-recado De corujinha Isso Um porta-recado de corujinha Ele é super versátil Dá pra você adaptar também Pra outras necessidades da casa Pra quem tem ateliê Artesão Ou pra você usar no seu ambiente de trabalho No escritório Legal Ele é bem versátil Tem ali outras coisinhas Outros trabalhos que você faz também Isso A gente tá vendo bastante material Daqui a pouco a gente vai desvindar Desvindar Todos esses mistérios Obrigada pela sua presença Eu que agradeço Deus te abençoe A gente tem Nessa questão Desse relacionamento Vários aspectos Vários momentos Faixas etárias Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso Mas antes a gente vem Aqui Com a Rebeca Pra louvarmos Adorarmos E agradecemos Em nome do Senhor Deus está aqui Sinto sua glória Que um som é essa Que faz meu corpo arrepiar E prostrado te adorar Deus está aqui Deus está aqui Sinto sua glória Que um som é essa Que faz meu corpo arrepiar E prostrado te adorar Santa presença O meu altar Vai formegar Santa presença Que um som é essa E prostrado te adorar Deus está aqui Deus está aqui Sinto sua glória Sinto sua glória Que um som é essa Que faz meu corpo arrepiar E prostrado te adorar Santa presença Santa presença O meu altar Vai formegar Santa presença Santa presença Santa presença Santa presença Santa presença Enche esse lugar Oh, Espírito Santo Abre de mim, Senhor Levarei a tua presença por onde eu vou Visite a casa do amor Visite a casa da viola Visite os hospitais Sem Deus, sem Senhor Solta a presença O meu altar vai humilhar Solta a presença Enche esse lugar Solta a presença Solta a presença Solta a presença O meu altar Solta a presença Solta a presença Solta a presença Solta a presença Eu já estou aqui com a Clarissa Ela vai fazer para a gente nosso artesanato Hoje está aqui a nossa mesa cheia de material E ela vai fazer um porta-recado de corujinha Que é esse daqui Ai, que lindo Legal Eu vou colocar no carro Na geladeira Onde a pessoa quiser No escritório Na mesa do escritório Legal Então vamos lá para a nossa leitura material Nós vamos utilizar de material Cortador de babado Tamanho P Nós vamos utilizar o número 1, número 2 Cortador de coração Número 2, 3 e 4 As massas nas cores Branca, rosa e laranja A esteca gravata Uma ventosa Uma mini pérola de 3mm Na cor castanha Flor de papel Também conhecida como scrap Laço de renda na cor rosa Na cor rosa E giz pastel para sombrear Esse é o material Isso Aí nós vamos utilizar Pincel para fazer sombreamento Rolo para abrir a massa Cola Cola branca de biscuit As pérolas para fazer a decoração Caneta permanente Um bloco de notas A ferramenta agulha Que é para a gente poder conseguir prender a ventosa E a tintura para trabalhar a massa branca Legal É de biscuit De biscuit A gente esqueceu de falar É de biscuit É de biscuit Aquela massa de fola com amido de milho Isso É bem gostoso de trabalhar É delicado Não é tão fácil Acho que existe uma prática Ela lembra muito uma massinha escolar Quando você está mexendo no início E ela fica bem sequinha Depois Parece uma porcelana Fica, fica bem durinha Ela é conhecida também como porcelana fria Isso Justamente por ela lembrar a porcelana quando ela está seca Legal Hoje a gente já encontra a massa pronta, né? Sim Dá para fazer também Mas já que já tem pronta A gente facilita a vida da gente É Fazer em casa é legal Assim, para quem mora em cidades pequenas E de repente não encontra uma variedade de massas Mas hoje em dia a gente tem fabricantes Que tem uma variedade imensa de cores Massas boas E massas de qualidade Então pronto Que o trabalho fica bem legal no final Tá ótimo Vamos lá? Fazer nosso material? Deixa eu passar Aqui eu vou começar com a massa branca Tá? Ela já está tingida Porque a gente tem a massa branca já no mercado Só que quando a gente vai falar de uma peça que fica exposta O ideal é que você tinge ela com uma tintura branca Que pode ser tinta de tecido Ou tinta de tela mesmo Tinta de óleo Porque se usar ela sem tingir fica meio transparente Ela fica amarelada com o passar do tempo É amarela E um pó branqueador Que é para ajudar ela a ficar branquinha mais tempo Uhum No biscuit basicamente a gente começa tudo com bolinhas Igual uma cintura É Para a gente tirar toda a marcação, toda a rachadura Essa parte é bem importante para que a sua peça não rache depois quando ela secar E nem fica com aqueles vincos da luz Isso A gente pode usar na bancadinha mesmo se ela estiver bem limpinha Uhum Vamos abrir com rolo de massa Aqui para dar um charmezinho Eu sempre indico você usar um marcador, um carimbo Né Uhum Nesse caso eu vou usar esse daqui que eles chamam de capitone Você vai fazer os desenhos da massa É, você faz os desenhos da massa Tá E agora a gente vai usar o cortador de babado Número 1 Geralmente é bom você sempre dar uma lubrificada Pode ser um amaciantezinho de roupa Um óleozinho daquele que a gente usa para limpar móvel Ou até óleo de bebê Tem gente que gosta bastante de usar óleo de bebê para lubrificar a massa Para não correr o risco dela grudar aqui no momento que você vai cortar Você pressiona Para dar uma leve umedecida É, para dar uma leve umedecida Você pressiona Dá uma giradinha Ela fica bem, uma espessura bem grossinha É, isso Sempre fica umas rebarbinhas quando você corta Então é sempre bom você dar uma olhada, dar uma ajeitada Tá Aqui eu já trouxe a primeira parte dela já cortada Mas o processo é o mesmo Você vai abrir, fazer a marcação com o que você desejar E como a nossa massa está fresca, a gente não precisa de cola Você vai posicionar E vai dar só uma pressionada É, o tamanho é bem pequeno a diferença, né? Isso Geralmente você olha assim, você acha que ela está um pouco mais grossa Porque o biscoito encolhe Vai secando Cerca de 20% Como se perdesse a umidade Isso, ele perde literalmente a umidade Ele tem bastante umidade na massa Então conforme ela vai secando, ela vai encolhendo Essa daqui ainda não está 100% seca, tem dois dias só que foi cortada Mas já está diferente É, mas ela já está bem diferente, tá vendo? De tamanho Feito isso, a gente passa para o próximo passo que é fazer o sombreamento Que o ideal é que você faça ele já com a... Peça seca Com a peça molhada Ainda molhada Isso, ainda molhada Porque vai aderir melhor Corre menos risco de, na hora que ela terminar de secar É... Soltar Você vai ver que eu vou passar a mão e ele não solta mais Mas com ela seca, ela pode soltar Isso aí, né? Aqui eu já adiantei para vocês Eu vou só mostrar como é que você vai fazer o sombreamento Vai mesclando dois tons Aí vai depender do tom da peça que você escolhe Tipo maquiagem, né? Tipo maquiagem, literalmente Inclusive, você pode fazer com maquiagem também Hum... Existe maquiagem para biscuit E existe... Então você também pode usar blush O que você quiser Hum... Feita essa parte, a gente passa para a nossa corujinha Tá? Que é basicamente... O charme É... Que é o charme da nossa peça Aqui eu vou usar 10 gramas de... 15 gramas de massa Ai, uma balança Uma balança de precisão A gente utiliza 15 gramas de massa E como tudo no biscuit sempre começa Com a sua bolinha Uma coxinha É uma fofura essa coruja E você vai levemente sobre a bancada Achatar Para ir dando o formatinho do corpo da coruja Hum... Tá vendo? Aqui agora a gente abre Que aí você pode variar nas cores Ela já faz com uma praticidade, com uma velocidade Eu quis fazer aqui nos tons rosa, né? Para ficar como a nossa amostra Mas você pode fazer inclusive outras figuras É... Para uma lembrança de 15 anos Um sapinho Para você dar com um sapo príncipe E você pode fazer uma variedade de opções Aqui o único detalhe é que No corpinho da coruja O legal é que você faça a massa mais fina, tá? Para ela ficar mais delicada Você também pode usar um marcador Para dar um charminho Quanto mais detalhe Mais bonitinho vai ficando, né? Isso A gente costuma dizer que no biscuit Os detalhes são o que valoriza a sua peça Ah, é verdade Né? Porque preço é aquilo que você usa para fazer Agora valor é aquilo que você agrega Então, todo detalhe que você coloca mais na sua peça Você está valorizando Uma pérola, uma pedra Nós fazemos um coraçãozinho E essa vai ser a barriguinha da nossa coruja Como no início a gente já falou Tudo no biscuit começa sempre com Bolinha e coxinha Aqui eu vou fazer uma só para vocês verem Não tem peso Porque mesmo em uma balança de precisão Não dá para pesar Um pequenininho Você faz uma bolinha Ou uma coxinha Você faz seis dessas Bem estreitinhas E com elas você vai fazer as patinhas da sua coruja Aqui é só posicionar Muito fofa essas patinhas Não precisa de cola também Porque a nossa massa está fresca Úmida E aqui a gente vai agora para as asinhas Porque a massa é cola Então ela vai aderindo E como a massa já tem a cola na composição E você está usando numa outra peça com umidade também Que também tem cola Você não precisa de cola Mas se eu estivesse trabalhando com uma massa úmida Numa base seca Eu precisaria de cola Mesmo a massa já tendo cola Eu precisaria de cola Aqui a asinha Quando eu vou colocar um metal Ou um plástico Sim Aí você tem as colas específicas De cada Cada Detalhe que você vai agregar Tem a cola para você colar A pérola O tecido Aí você usa Eu trouxe alguns exemplos Cola de silicone Aqui você para fazer a asinha Uma coxinha E você vai fazer as marcações Isso Faz as marcações Para ela ficar lembrando uma asinha Dá uma leve torcidinha E você vai posicionar Sempre maior Porque ela vai encolher O olhinho é a mesma coisa Olhos boalhados Uma bolinha Você achata na bancadinha Muito fofo E você posiciona Aí você vai fazer os dois da mesma forma Aqui que a gente coloca no olhinho Você pode usar pintura Mas nesse caso a gente está usando uma mini pérola Porque ela é redonda Redondinha Isso Aí você vai posicionar ela Fazendo os dois olhinhos E posicionando ela Para fazer o olhinho da coruja Feito isso A gente já pode encaixar a nossa corujinha na nossa peça Aqui eu vou usar cola extra Porque a gente está falando já de duas peças que já estão secando Aí você põe um pouco de cola Em seguida você já pode colocar o seu bloquinho de notas Nesse caso aqui eu também posso usar cola extra Porque é papel Mas eu também poderia usar uma cola tipo um bonde De qualquer marca Existem várias marcas para artesanato Nesse caso aqui Para dar uma opção a mais A gente fez a primeira versão com a ventosa E essa daqui a gente vai fazer com um imã Para mostrar que a pessoa pode prender em outras superfícies Prender em uma geladeira Ela vai colar depois totalmente seco O imãzinho aqui atrás E ela tem a opção também Ah, eu não quero colocar o bloco de notas Pode fazer uns furos aqui embaixo E colocar como porta chaves Na entrada da sua casa Bijuteria, né? É, bijuteria Você tem uma variedade de utilidades para essa peça Para compor o seu ambiente Para estar enfeitando Enfeitando Invelizando E a correntinha Isso Essa correntinha aqui É porque como a gente fez essa daqui para a ventosa Para a utilização em casa É um fio encerado Barbante encerado Onde a gente coloca as pérolas Você vai fazer um furo Vai prender na peça E aqui a gente fez mais um charminho Com uma plaquinha Que você pode colocar uma data Inicial do seu nome Você colocou textura também no coração Ok Aí é o mesmo passo da base Você faz a textura na massa Você abre bem fininha Corta com um cortador de coração E prende Aí você pode variar De acordo com o que o cliente desejar É, vai fazendo, né? A gente vai adquirindo mais Como se diz? Habilidade Isso, isso Você pode fazer outras decorações A gente aqui usou nessa Uma pedrinha Duas flores de scrap Aí você vai fazer de acordo com Com o que a pessoa desejar Um lacinho Clarice, você faz É lembrancinhas Sim, lembrancinhas A gente entra contato contigo Você trabalha Sim, sim Lembrancinhas para casamento Aniversário, bodas Então, entra contato com a Clarice Se quiser, né? Lembrancinhas A gente também na igreja A gente usa tanto Para presenciar Batizado A gente pega muita lembrancinha Pedido para batizado Então, pronto Está aí Para a primeira comunhão Eu te abençoe, viu? Obrigada Obrigada Para a tua presença Vamos voltar aqui para a sala Para a gente continuar Bater esse papo Sobre a relação entre madrasta E a enteada A gente estava falando, né? Sobre a questão Eu penso assim Que cada... Me corrija se eu estiver errada Cada fase Dependendo do momento da vida Dessa criança A chegada Dessa mulher Ela pode ser mais traumática ou menos Ser mais ou menos impactante E também de acordo com a necessidade Por exemplo, o pai viúvo Um pai divorciado Né? São quadros Realidades diferentes E aí leva necessidades diferentes Sim Porque o pai viúvo A presença da mãe Ela não existe mais Então a criança Ela está muito mais vulnerável Ela está muito mais carente Ela é Independente da idade que ela tenha Porque O que eu falo Com a minha mãe Eu não falo com o meu pai Principalmente se eu sou menina Eu tenho questões de menina Então eu preciso daquele referencial Feminino E nem sempre há uma substituição na família Como uma avó Uma tia Alguém mais próximo Então a figura da mãe Ou a que representa esse papel Na viúvez É muito importante Já Hoje em dia Quando No divórcio É Se sugere muito A guarda compartilhada Ou seja Eu passo um período Eu passo um período Com minha mãe Eu passo um período Com meu pai E aí É mais naquele contexto Que ela falou Que é o respeito É eu entender Que aquele é meu pai Mas aquele é Não é o meu ambiente É e não é Eu tenho agora dois ambientes É respeitar A Aquela fase Da criança Entender Que uma criança Ela está aprendendo A não ser mais egoísta Né Ela não quer Dividir o pai Com a terceira pessoa É entender esse processo É respeitar É fazer É atividades É Juntos É Não é fazer o papel Da mãe Mas é fazer o papel De família Né Aqui é uma família Aqui não se exclui Eu não vou excluir você Porque você não é minha filha Né Não Eu vou agregar E se eu tiver filhos Né Vamos Vamos todas pro cinema Vamos 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 agregar Vamos Vamos respeitar A gente fala aqui sobre Madasta e Tiada Mas o papel do pai Nesse 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 triângulo Vamos dizer assim Como é Facilita Para que esse relacionamento seja Cada dia melhor É O papel do pai é extremamente fundamental Nesse momento né Porque a forma como ele vai apresentar Para a enteada Essa mulher E E para a esposa né Que está ali no Assumindo esse namorado Qualquer Exatamente Ou para a namorada Como é que ele vai apresentar Para essa namorada também Essa filha né E essa mãe No caso Quando a mãe Está viva também Como é que ele vai conduzir Para que não haja ciúmes Né E para que a A enteada também Fica assim Ai eu não posso gostar da Da madrasta Que eu já vi muito casos assim né Eu não posso abraçar Eu não posso gostar Porque senão Minha mãe vai ficar triste comigo Né Também Ela fica nessa Nessa encruzilhada né Então eu sempre Pode ser uma situação tão precoce Para uma criança lidar com tanta emoção Exatamente Se não tiver o cuidado desses pais E na verdade O filho Ele só quer ser amado E pertencer a uma família É muito importante para ele Então de repente Aquela família nuclear Onde tinha um pai E uma mãe Ela se desfaz Ela deixa de existir E passa por uma nova configuração Que é uma família Recasada Ou Que o pai Está namorando Mas enfim Tem uma nova configuração Quando o pai está namorando Fica só uma família Onde está ela e o pai Mas Tem tanto envolvimento assim Dos filhos Isso Na relação Mas aí quando você Mora junto É que gera Maior Conflito E se você consegue Passar um ambiente De De querer incluir Esse filho Tanto criança Quanto adolescente Nesse contexto familiar Né O conflito Perde a necessidade De existir Porque ele Ele consegue Ele consegue se sentir Amado e acolhido Então Acho que a madrasta Ela não pode Ficar num lugar De querer competir Ou substituir Ou substituir a mãe Ou querer ficar No mesmo nível Da enteada Na questão de discussão Né Ela está num nível Num nível geracional Alinhada com o pai Esse é o lugar dela Né E Ela está ali Para acolher E ajudar Essa Essa criança Ou adolescente Está tendo que lidar Com várias perdas Né E está tendo que se adaptar A novas Perspectivas Familiares Né Que podem ser boas Também Recentemente Eu vi um filme Até com a Jennifer Aniston E eu não lembro direito O nome do título Do filme É um filme que fala Desse retrato Do novo perfil De família Então É No papel dela Ela Ela Estava separada Do marido E Ela tinha dois filhos Pequenos Vamos dizer Cinco e oito anos Então São crianças Né Muito espontâneas Daí Esse pai Casa Leva pra casa E Começa a morar Com uma moça Mais nova E aí Ela é mais velha Fica muito Enciumada E brava E aí mostra ali O conflito dela Com ela mesma Dela Nessa hora De dividir o filho E levar na casa E ver Eles vivendo Um momento Tão agradáveis Como a outra mulher Que não era ela E finaliza o filme Depois mostrando assim Que É O ambiente ali Estava muito agradável Se tivesse amor E aí ela decide amar Dividir Abrir mão E é isso que Deus prega Pra gente Abrir mão Porque eu acho que Quando a gente coloca Sobretudo A questão do ciúme Eu acho que É o que é mais prejudicial Nesse relacionamento Com certeza Principalmente a primeira infância É onde a gente aprende É onde nasce Os nossos esquemas emocionais Onde a gente aprende A amar Respeitar valores Então É Eu preciso Respeitar sempre O próximo Independente de quem ele seja Se ele é meu filho Se ele é A esposa Do meu Ex-marido É o que ela falou É o respeito É o respeito Quando a gente respeita Quando a gente divide Quando a gente Quando a gente Quando a gente fala assim Não Na casa de papai Tem a tia Fulana E aqui a mamãe A mamãe tem o tio fulano E isso Isso soar de forma normal E natural A criança vai entender Que aquele modelo De família também É existente Não só a família nuclear E vai se achar Pertencido A famílias Né? Ele vai até brincar Né? Quando a mãe briga Eu vou pra casa do meu pai Se papai briga Eu vou pra casa da minha mãe Não pode existir isso Né? Pelo amor de Deus Não, mas Ele Ele acha isso legal Tipo, eu tenho É, mas não é bacana Porque pede autoridade Né? Nesse sentido Não tem essa questão Ah, eu posso fugir Eu vejo meus filhos em casa Fala assim, olha Sara Não faça isso Eu vou lá com o papai Você vai ficar aqui Vamos resolver a gente Porque senão fica esse joguinho, né? É, mas não O ideal é que... É natural É, não é no sentido de joguinho Mas é no sentido assim Eu tenho outro lar Sabe? Assim, eu tenho Eu pertenço a duas famílias Sabe? É quando você vê que começa a ser natural Natural Ele é preocupante, né? Nós como psicóloga Quando a criança chora depois que vem da casa do pai Ou ela não quer ir antes Ou ela vem com comportamentos muito arredivos A gente sabe que aquilo ali emocionalmente não tá certo Que existe alguma coisa, algum problema, né? Por que ela vem agressiva da casa do pai? Por que na sexta-feira ela não quer ir? Isso é preocupante Mas a harmonia Quando tá na harmonia Eu acho que é o bem familiar, né? Assim, não tá comigo Eu posso até tá com o Silvio Mas eles estão bem Eles estão se divertindo Eles foram pra tal lugar Eu acho bacana o que ela tá colocando, né? Porque a criança poder saber Que ela tem outras figuras pra contar Que as vezes ela tá chateada com a mãe Ou tá chateada com o pai Mas ela pode contar Ela não precisa escolher, né? Com quem que eu fico Com quem que eu não fico O que é muito importante É os pais estarem alinhados Porque se você colocou um limite pra sua filha E disse não E ela ficou chateada com você Se ela for recorrer ao pai Ele pode até abraçar e acolher Mas a... No princípio eu estabeleci É, mas assim O que você disse pra ela Vai permanecer É importante que ela saiba Que ela tá sendo acolhida Mas que ele tá do seu lado São juntos, né? Andando juntos Exatamente Ele está alinhado com você Muito importante isso Daqui a pouquinho a gente volta mais Mais espaço feminino Falando sobre esse relacionamento Entre madrasta e teatro Hoje nós estamos falando Sobre o relacionamento Entre madrasta e enteada E eu acho interessante Que a gente contou aqui No bloco passado A questão do respeito, né? E olha só O que fala aqui Deuteronômio 6 Do versículo 6 ao 7 Diz que a palavra A palavra do Senhor Ela deve estar no nosso coração Sejamos pais, mães Deve estar no nosso coração E a palavra ali É a base do nosso equilíbrio Equilíbrio das nossas emoções E aí diz mais Que nós devemos Enculcá-la nos nossos filhos Onde nós formos, né? No que nós fizermos Onde estivermos com ele Nós devemos dar ali Exemplos Do que é ter uma vida com Deus Eu acho isso muito bacana Porque Deus Ele quer que nós amemos Uns aos outros, né? E eu acho que essa questão do amor Ela é uma peça chave Para que tudo isso flua de maneira Saudável, né? E equilibrada Seria essa questão De falar a verdade De ser transparente, né? De pontuar Acho que até mesmo Porque a palavra de Deus diz, né? Que a gente tem que ser O amor Ele não é esse amor colorido Que a gente vê por aí Não Ele é um amor que respeita Que pontua, né? Que deixa tudo claro Facilita esse relacionamento Quando há essa transparência? Sim, sim Quando eu sei, né? Quando eu passo pro meu filho valores E quando eu explico pra ele Que ele é amado Que aquela família se dissolveu Mas que papai e mamãe ainda amam É mais fácil da criança entender, né? E seguir em frente Com o luto Porque mesmo os pais estando de acordo, né? Quando eles se separam É um luto pra eles também Cada um no seu sofrimento Mas que apesar do sofrimento A gente continua te amando, né? E a gente... E nós estamos juntos Eu já vi relatos em consultório Onde não era nem uma moça Era um rapaz Ele se dava muito melhor Com a sua madrasta Do que com a sua mãe Ele tinha respeito Ele tinha amor Ela diz... Ele fala coisas comigo Que ele não fala com o pai, né? E ele já era um adolescente Quando... Quando eles se uniram Ele já tinha... Acho que... Era um pré-adolescente Ele tinha uns 11 anos E a figura dessa mulher Que não quis tomar O lugar da mãe Mas entendeu aquela criança Como pertencente Aquela família Como... Com respeito Respeitando a dor dele Conquistou Então... Quando ele quer Alguma coisa gostosa Ele pede pra ela Quando ele quer sair Alguma coisa que o pai Fatalmente não vai deixar Ele pede pra ela E quando ele vai Pra casa da mãe Ele não vai tão feliz assim Interessante É... Ele não vai Ele... É... Eu não venho segunda Porque eu vou dormir Na minha mãe Sabe? Mas é um... Um comunicado assim Tipo uma obrigação, né? É... É bom às vezes até analisar Por quê, né? É... Exatamente, né? E será como é Que é esse ambiente, né? Né... Né... Sim... Como... Ele não se sente Pertencente Aquela mãe Por quê? Né... Porque o natural é que ele ficasse feliz Sim, é... Existem outras questões, né? Com essa mãe Mas assim... Outra pessoa conseguiu fazer esse papel Não querendo fazer Só respeitando Só amando E ela coloca limites Ela manda ele arrumar o quarto Como toda... Toda adolescente Ela... Você... Hoje só sai quando arrumar esse quarto Você tem que fazer isso Você... Ela não é aquela pessoa que não coloca limites Que não coloca valores Que se isenta, né? Sim, né? Ah, não, ele é seu filho Então você faz Não, ela faz Ela intervém Ela... Ela... Ela realmente Adquiriu esse papel De forma respeitosa E... Conquistou o amor E o respeito desse adolescente Sobre o que a doutora ali estava falando De, às vezes, a criança Um adolescente Não importa a idade dela Vai se sentir bem Melhor com a madrasta Ou padrasta Ou a mãe Ou o pai Eu acho que isso está relacionado A um pouco, às vezes Do clima que foi criado Da ambientação Em que ele convive em ambos lugares E onde ele se sente bem A vontade Ou também Onde ele se sente Que ele gera um peso Para aquele ambiente Ele não... Ninguém quer se sentir Que está incomodando alguém Às vezes é mais fácil A gente suportar Aquilo que está nos incomodando Do que você suportar o ambiente Ainda mais Se é uma... Uma mudança assim Que define muitas coisas Na sua vida Você não vai querer ficar suportando ali Se sentindo um gerador de incômodo Para aquele local, né? Para aquele ambiente Para aquela família Então, acho que a pessoa Ela vai para onde Ela se sente assim Aquele lugar seguro Do refúgio dela Que ela está fazendo Aquele ambiente feliz Não só estão fazendo Um ambiente naturalmente feliz Para ela Mas ela pode corresponder isso Sem se sentir Eu sou um peso Para minha mãe Para o meu pai E para minha madrasta O meu padrasto Agora, o que acontece O que acontece Quando a gente fala disso, né? Quando a gente fala Nesse relacionamento A primeira coisa que vem na nossa cabeça É ciúme E disputa Vai existir esse lugar Ah, mas ela não vai, né? Ah não, mas o papai Ele que sempre olhou para mim Deu tudo para mim, né? A gente vê essas questões Agora está dividindo o que é meu Com uma outra mulher Não, mas sou eu que beijo ele Sou eu que abraço ele E eu que sou a menininha do papai E depois ela Porque às vezes A gente fala assim Relacionamentos Pode vir de repente, né? Mas pode ser anos Que aquele pai Estava sendo só dela É porque Como é que eu consigo Ter um equilíbrio Nessa questão, né? Dessa emoção Do ciúme E da questão Que eu tenho que dividir É que é complicado Um pouco para a enteada Nesse caso Porque assim Quando está o pai e a mãe Esconde um pouco Essa questão da relação Do namoro entre os pais Essas coisas Porque os filhos eles ficam mais focados No papel desses progenitores Do pai e da mãe Como se eles estivessem naquela função De serem pais, né? E quando ele separa E vai e casa com o outro Ou surge uma nova mulher Aí você está olhando Para aquela mulher Como a namorada do pai Como a esposa do pai Chegou agora Não existia De repente apareceu Por que que apareceu? Não existia isso Esse meu pai não namorava, né? Agora ele está aqui com ela Com esse intuito maior Então assim, mexe muito mais Porque se você for para ver Os filhos eles não pensam muito Sobre a sexualidade dos pais Sobre o namoro Essas coisas Não é uma questão Porque eles estão ali para serem pais E quando tem esse namorado Ou essa esposa Você já começa a ter que olhar para isso De uma forma muito mais Ele está aqui porque ela é namorado Porque ela é esposa Então os ciúmes Ficam mais aflorados Divide tempo Divide tempo Exatamente E assim, por isso que é sempre Muito importante O pai conseguir, né? Deixar sempre Para a esposa, né? Colocar ela sempre ali do lado dele Como namorado Como a esposa Mas que ali ele está vivendo com ela Aquela relação Que é totalmente diferente Da relação que ele vai ter com a filha E que ele possa fazer programas com a filha também Para que essa filha possa entender Que ele ali continua interessado por ela Como filha Mas é até saudável Que essas do Que é, por exemplo Vamos dizer, você está colocando aqui Uma filha e uma madrasta Sim Mas vamos dizer assim É saudável que elas saiam juntas Juntas também Porque conversar sem ele, né? Sem a presença do pai Porque às vezes ela A menina Ela pode ficar encabulada De falar algumas verdades Com o pai na frente E depois ela pode colocar Algumas coisas, né? Para essa mulher Com uma forma mais sincera Até pelo fato de ser feminina, né? Sim, dos seus medos E para a madrasta também Ela, como ela é mais velha, né? Vai ter mais discernimento Do que uma adolescente Do que uma criança Entender que aquele sentimento De ciúmes, né? É algo que pode ser contornado No momento que ela acolhe No momento que ela passa A querer entender Da onde vem esses ciúmes Que espaço é esse Que a enteada Está se sentindo ameaçado A minha mão, né? Todos os momentos Para que ela possa ter a oportunidade De explicar que Ela não está fora Do contexto familiar Muito pelo contrário Ela faz muito parte Desse contexto familiar Que vai ser construído E a melhor das intenções, né? Daqui a pouquinho A gente volta Com mais espaço feminina Gente, passou muito rápido Eu não sei se é porque O tema é muito, né? É interessante esse relacionamento Também são tão diferentes Que pode ser com uma criança Pode ser com um adolescente De repente com um homem viúvo Então assim São realidades diferentes Mas sobretudo Que a gente falou aqui Até no intervalo Que não deve existir rixas, né? Principalmente da madrasta Que deve ter atitudes maduras Vamos dar uma dica rapidinho Que já está acabando Nosso programa Vocês têm uma dica? Quando Por exemplo Deve chamar a madrasta Deve chamar a madrasta de mãe Na frente da mãe Não Não São papéis diferentes São situações delicadas, né? Sim Eu acho que os pais devem Assim Se eu estou namorando Eu devo comunicar ao outro Olha só Eu estou namorando Então A criança vai hoje Vai conhecer a fulana Então Ela já ir preparada Para não ter o impacto Porque essa criança Vai se sentir traída Ela vai Ela vai achar que Papai era meu E agora não é mais meu Então fica essa dica, né? É verdade Acho que sobretudo também Como eu falei A palavra de Deus diz para nós Amarmos uns aos outros Respeitar, né? Sim E acho que esse relacionamento Precisa existir Amizade Obrigada pela presença de vocês Muito obrigada Por tudo Pelas, né? As experiências divididas Obrigada também Pelo nosso artesanato Aqui com a Cíntia E vamos Deus abençoe você Um beijo para você Até o próximo Espaço Feminino Vamos de louvor Com a Rebeca Luana Só queria falar Que hoje Dia 31 Saiu clipe Saiu às 11 horas da manhã Então quem estiver assistindo O programa Já pode ir lá no Youtube Então pronto Vem pra cá E acessar Então pode ir lá assistir o clipe da Rebeca Tchau Tchau Eu trago as sementes da adoração Plantadas em meu coração Eu quero estar na mira do teu olhar Eu trago as sementes da adoração Plantadas em meu coração Eu quero estar na mira do teu olhar Eu quero ser o alvo da tua atenção Eu quero ser o foco do teu olhar Eu quero ser o foco do teu olhar Amado meu Eu trago as sementes da adoração Eu trago as sementes da adoração Plantadas em meu coração Eu quero estar na mira do teu olhar Eu quero ser o alvo da tua atenção Eu quero ser o foco do teu olhar Amado meu, nasci pra te adorar Eu quero ser o alvo da tua atenção Eu quero ser o foco do teu olhar Amado meu, nasci pra te adorar Eu quero ser o alvo Eu quero ser o foco Amado meu, nasci pra te adorar Eu quero ser o alvo da tua atenção Eu quero ser o foco do teu olhar Amado meu, nasci pra te adorar Eu quero ser o alvo da tua atenção Eu quero ser o foco do teu olhar Amado meu, nasci pra te adorar Eu quero ser o alvo Eu quero ser o foco do teu olhar Amado meu, nasci pra te adorar